Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui um produto para fazer um unboxing aqui no canal Douglas Veríssimo Aleatório de uma fonte Deixa eu abrir aqui primeiramente né Galera, eu não estou trazendo muitos vídeos aqui para esse canal Mas Vai Deixa eu abrir aqui primeiro né Eu comprei no Mercado Livre né Eu comprei no Mercado Livre Como vocês estão vendo Deixa eu abrir aqui Desculpa aí a tremedeira Da câmera Nesse canal aqui galera Vou trazer vários unbox assim para vocês Tá bom De coisas que eu vou comprar na internet Que eu estarei comprando né E dessa vez galera Foi uma fonte Para o Xbox 360 Eu tenho ainda um Xbox 360 A minha fonte estava queimada Se vocês quiserem que eu traga Gameplay para vocês Vocês falam tá bom Tô com vontade de trazer Modo carreira De Fifa 18 E lembrando O meu Xbox Ele é Desbloqueado Tá bom Vou abrir aqui para vocês Para ver se veio tudo certinho Desculpa aí Desculpa aí a Desculpa aí a tremedeira Aparentemente Veio tudo certinho Eu só tenho que testar Só que isso galera Trago um outro vídeo Para vocês Testando ela Tá bom Tudo certinho A minha galera Queimou Ela não era essa entrada Redondinha aqui Ela era essa Uma entrada de galf Que era muito ruim Bom Ela não é uma fonte original É uma similar Que é uma original muito cara Mas Funcionando cara O que importa para mim Que o meu Xbox Não é um dos modelos novos No Xbox 360 Slim Mas É assim mesmo É a vida Se alguma empresa Se quiser me patrocinar Tamo junto É nóis galera O unboxing foi esse É nóis Tamo junto Valeu E até a próxima Se inscreve no canal Se inscreve no canal Esparceiros Que vão estar aí embaixo Tá bom Os primeiros links Da descrição Vão ser os canais parceiros É nóis Tamo junto E valeu Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu